Oi, meu nome é Rodrigo, eu sou gente Piracicaba, cheguei aqui sozinho, não sabia o que eu ia encontrar, tava na expectativa, mas até agora o evento tá tudo de boa, eu conheci uma galera aí, entreguei com o pessoal das outras áreas, curtindo pra caramba as palestras e já tô prevendo que pode vir para os próximos anos, né, sei que foi o primeiro, apesar de ter tido vários probleminhas aí, o evento tá de parabéns, eu tudo disse certinho, e agora tem mais aí, o resto da semana pra curtir, aproveitar e tentar o que tá acontecendo por aqui.